...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição pelos deputados. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação e proposição sobre a mesa, requerimento da deputada Maria Campos, deputado João Leite, deputado Gustavo Mitre, apresentado da audiência Oriundo de Ouro Preto, o deputado Jean Freire também está assinando este requerimento, ele solicita esse requerimento, que seja encaminhado à advocacia, ao Fício da Advocacia Geral do Estado e à ONG TREM, pedido de providência para que o projeto de retomada da linha mineira entre Belo Horizonte e Mariana seja incluído no trecho O Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. O Distrito de Antônio Pereira já tem a linha e pode perfeitamente ser um ramal também. Está em votação, requerimento. Se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Quero agradecer ao presidente do deputado Jean Freire, vou liberá-lo, para que ele é o próximo orador inscrito. Indago se o deputado Gustavo Mito precisa de quórum. Não? Então, o deputado Jean Freire está liberadíssimo para fazer uso da tribuna da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença, substituindo a deputada Marília Campos. Deputado Gustavo Mito, gostaria de fazer uso da palavra. Muito rápido, João. Ontem, nós tivemos, a gente parabenizar, parabenizar a deputada Marília pelo requerimento para a nossa audiência ontem em Ouro Preto, que foi, eu acho que o pontapé inicial. Teremos também agora audiências públicas em Itabirito, Mariana e Rio Acima. E não tenho dúvidas da importância desses três requerimentos, das três audiências, e acredito que sairemos de lá com a linha férrea ligando Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana. E eu trouxe também para te mostrar, João, eu estive em Formiga, pessoalmente, e as fotografias de como se encontram as linhas férreas, de quantas guaritas, me parece que a Prefeitura Municipal de Formiga tem um gasto muito grande com servidores para cuidar da linha férrea. E eu acho que pode ser que seja prudente, a gente conversa depois, mas chamar uma audiência pública no futuro para ver se a velha arca com esses custos, porque esses custos talvez sejam, deveriam ser arcados justamente pela concessionária, é isso. Muito obrigado. Solicito que o senhor pudesse deixar cópias para os nossos consultores. Eu trouxe. Doutora Cristina, doutor Felipe, para termos essas informações. E queria dizer para o senhor também que hoje eu encaminhei para a doutora Luísa Barreto, secretária de Junta de Planejamento e coordenadora da ação Embrumadinho, aquela proposta do doutor Ubirajara. O doutor Ubirajara apresentou para nós um verdadeiro estudo técnico de viabilidade para a linha Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana. Então, encaminhei, hoje cedo, os documentos e também aquela sugestão dele, que é uma linha de crédito para linhas metropolitanas do BNDES. Encaminhei para ela também. Então, estou animado também com o senhor para essa linha importante e é importante também que em algum momento o senhor faça o requerimento para que a gente possa deslocar a formiga ou fazermos uma audiência aqui para que a VLI possa explicar o abandono destes equipamentos tão importantes que pertencem a Minas Gerais e estão abrigados na legislação que cuida desse patrimônio ferroviário. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.